Noticidade de volta, agora uma hora e oito minutos, estamos com notícias ao vivo pra você. Está solto um empresário que atirou contra um carro depois de uma briga de trânsito na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Ele estava preso desde o mês passado e a Fernanda Sena vai trazer as atualizações pra gente desse caso. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Pato. Boa tarde pra você que está acompanhando noticidade aqui com a gente. Isso mesmo. Deve responder em liberdade agora o empresário que atirou contra o carro de um casal durante uma briga de trânsito na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Este caso que foi no mês passado e ganhou grande repercussão nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, a defesa solicitou o pedido de soltura e a justiça revogou a prisão temporária porque entendeu que ele não atrapalharia agora o término das investigações. Agora ele responde em liberdade por homicídio simples. A sentença foi publicada no dia 5 deste mês, mas foi divulgada somente agora há pouco. Pra gente relembrar esse caso, eu vou pedir pra gente soltar aí imagens da época. No dia 14 de junho, tudo teria começado por conta de uma ultrapassagem. A gente tá vendo o vídeo agora, ele teria atirado pelo menos 5 vezes contra o carro do casal. Então, como eu disse, a briga teria começado por conta de uma ultrapassagem. Depois disso, os carros pararam no acostamento, onde a briga piorou, né, Pato? O empresário aparece nas imagens discutindo e dando coronhadas no carro. Ele atira então pelo menos 5 vezes, mas o carro do casal era blindado e por isso ninguém se feriu. A gente tá vendo imagens agora de uma cobertura exclusiva que a nossa equipe fez, né? A Nicole conseguiu aí falar com o empresário também, ele deu uma sonora pra gente. Em seguida, ele ia se apresentar, ele estava a caminho pra se apresentar, né, pra delegacia, mas ele parou em uma blitz. Então, os policiais que estavam nessa blitz já levaram ele para Itapetininga. Ele foi preso no dia 19 de junho e no dia 20, após audiência de custódia, foi mantida a prisão temporária. Ele tinha sido transferido para a cadeia de Capão Bonito até ser solto, Pato. É, Fernanda, e a gente lembra, né, nesse caso aí, que a polícia teve uma certa dificuldade pra encontrar ele. Ele chegou a ficar foragido, né? A polícia, inclusive, teve informações que ele tinha se hospedado em um hotel e quando foi procurá-lo lá, ele não estava, então foi uma certa dificuldade. E nesse caso, como você frisou bem, Fernanda, só não teve um desfecho final pior porque esse carro era blindado, porque esse casal que estava no veículo poderia ter perdido a vida, né, com esses disparos, né, Fernanda? Sim, Pato, esse vídeo chocou muito, né, repercutiu muito nas redes sociais e ainda bem que o carro era blindado. Tá certo, Fernanda. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Noticidade.